As comemorações da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca foram realizadas no período de 21 a 25 de outubro e contou com uma exposição fotográfica itinerante organizada pelo Salvador Foto Clube com o tema Uma Foto para Vinícius de Moraes, Recital de Poesias pelo Grupo Recitarte onde predominou a poesia de Vinícius de Moraes em homenagem ao centenário de nascimento do Poetinha Para Ana Paula Albuquerque, presidente do Salvador Foto Clube A exposição mostra um pouco da história e a importância de Vinícius de Moraes e os orixás na Bahia A gente está sempre homenageando um artista em seu centenário e esse foi o ano onde está homenageando Vinícius e Vinícius nos é muito caro por ter morado em Salvador tem muita coisa, ficou muito de Vinícius ali pela cidade Então eu acho que é importante essa homenagem É importante a gente estar trazendo um pouco dessa história de Vinícius não só o Vinícius do Rio, não só esse Vinícius Internacional mas esse Vinícius da Bahia esse Vinícius que se misturou mesmo aos orixás, à praia, ao tempo da Bahia Durante o evento, a Biblioteca Central Julieta Carteado homenageou e presenteou entre outros, a professora Nacelice Barbosa Freitas como a usuária que mais retirou livros nesse período superando em muito a média de todas as categorias, docentes e discentes Para a professora Nacelice, esse prêmio tem o objetivo de difundir o hábito da leitura A realidade que deveria estar sendo homenageada é a Biblioteca Central Julieta Carteado pelo apoio que dá aos professores dessa universidade, aos estudantes, aos funcionários Na realidade, esse prêmio é um presente de Natal antecipado Eu fico muito feliz, nunca imaginei na minha vida de ser estar como primeiro lugar, como top da Biblioteca Central Julieta Carteado de uma universidade a qual fui estudante, hoje sou professora, desde 1989 E o hábito de leitura, que hoje é tão pouco difundido e os jovens de hoje leem tão pouco e depois das redes sociais, das novas tecnologias a gente percebe que o hábito de leitura está fragilizado no momento atual e eu fico lisonjeado e muito feliz em receber essa premiação A Semana do Livro e da Biblioteca foi organizado pelo Sistema de Bibliotecas da Uefes e contou com o esforço conjunto de seu corpo de funcionários Para a bibliotecária Maria do Carmo Sabarreto Ferreira gerente de informação e documentação A Biblioteca Julieta Carteado é um centro de referência para a Feira de Santana e região A Biblioteca Julieta Carteado é um centro de referência para a feira, para as regiões, vizinhas É um espaço de descobertas, de informação onde o usuário que chega, seja professor, seja funcionário, seja aluno ele é bem recebido e aqui ele pode encontrar toda a literatura para contribuir no crescimento dele, profissional, pessoal Muitos dizem que é o coração da universidade Outros dizem que é o cérebro da universidade eu acredito que ela seja o grande referencial para que tudo aconteça dentro de uma universidade na parte do ensino, na parte da pesquisa, da extensão ela é o grande suporte para que tudo isso aconteça se desenvolva dentro de uma universidade e principalmente dentro da Uefes Tendo como companhia os livros amplia-se os conhecimentos realiza-se viagens a um custo acessível com menores riscos, silêncio e paz interior